E a torcida do Bahia Eu digo, pegue esse passe Que é sensacional Vocês aí, ó O que faz o que fazer O que dá você Rede Record Pra cair na dança Quem é de Salvador aí Levanta a mão Sai do chão Pega da cabeça Pega da cabeça Até o chão Obrigado, pai Até o chão Pega da cabeça Pega da cabeça A minha família aí, ó É magrinho, pai Até o chão Até o chão Até o chão Pai Até o chão Até o chão Pega, pega Bate, sai do chão Pega, pega Venha, pega Pega pra Todo mundo até o chão Até o chão Agora diz assim, diz assim, ó Que eu não tenho carro, não tenho perto E se ficar comigo, jogar a mão pra cima